Esse vídeo é especial para dois tipos de pessoas, aquelas que amam salada e aquelas que odeiam. Porque se você odeia salada, você vai gostar agora, porque você vai aprender a fazer esse molhinho, que é uma delícia. É muito fácil, eu acho que muita gente já deve até saber fazer, mas vale a pena falar de novo. É um dos meus prediletos. Vem aqui para a gente aprender junto. Olha só, tem um prato de alface aqui, minha folha predileta é alface, com todos os dias uma sentada com um pé de alface. Eu coloquei aqui um pouquinho, só para demonstrar para vocês, para fazer a receita. Vem aqui mais pertinho. Olha só, eu amo também a selga e com a selga também fica bom esse molhinho. A selga é uma folha bem suave, você pode testar aí também. O que você vai precisar? Você precisa de vinagre balsâmico ou creme balsâmico, às vezes a gente acha assim no mercado, tá? E mel, que a gente vai usar um pouquinho, mostarda e a gente vai usar também azeite. E azeite, peraí, que eu esqueci de pegar. E azeite. Então vamos começar assim, a gente vai começar colocando um pouco de azeite. Eu faço de olho, gente, sempre eu faço de olho. Faz tanto tempo que eu faço essa receita, então eu não sei nem medir. Então eu vou colocando aqui e vou medindo junto com vocês, tá? Então ó, aqui eu coloquei uma, ops, outra fora. Duas colheres de azeite. Agora esse aqui é o creme balsâmico ou vinagre balsâmico, aquele pretinho. Então vamos lá, vamos ver quanto que eu coloco. Ó, esse aqui ele tá bem, eu tava na geladeira, por isso que ele tá meio durinho, tá? Então eu coloquei uma colher. Ah, dá pra colocar mais, eu acho que aqui eu vou colocar umas quatro. Porque eu amo o sabor desse vinagre balsâmico. Duas. Ó, vou colocar três, tá? E três. Beleza. Agora a gente vai vir pra mostarda. Vamos lá. Essa aqui é mostarda normal. Vou colocar uma colher só, que senão fica forte, tá? Ó. Uma colher de mostarda. E um pouquinho de mel. Você pode usar a mostarda de jão, tá? Que é aquela mostarda mais fina, mais suada, tá? E um agulho, que fica assim, tá assim. Vou colocar uma colher também de mel. Coloquei um pouco mais de uma colher até, gente. Ó, dá pra ver? Aí você vai mexer, 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 gostosinho aqui. Tá? Ele vai ficar pretinho, porque é a cor de vinagre balsâmico. Mexe bem. Vamos provar. Eu vou falar pra vocês, se ficou do meu gosto mesmo, você vai ter que acrescentar alguma coisa. Porque como eu disse, eu faço de hoje, então... Hum, já me intervindo. Ó. Olha como ficou. Olha a textura, gente. Delicioso! Vocês vão amar. Muito simples, muito fácil de fazer. E ó, o que você precisa agora? Só do meu pincelada. Joga aqui em cima, ó. Nem precisa pôr muito, porque ele é bem saboroso. Aí você dá uma espalhadinha. De boinha. Tá? Não exagera também, porque vai mesmo, né, gente? Então não vamos exagerar. Ah, uma combinação perfeita! Aquela granola nossa, que eu ensinei vocês pra verem. Vou deixar a receita da granola aqui em cima, pra você cair direto nela e aprender, tá? Que ela dá um toque todo especial aqui nessa saladinha, ó. Receitinha tá aí também. Gente, para tudo! Para tudo! Vou provar com você. Maravilhosa! Se você gosta de salada, você vai amar. Se você não gosta de salada, você vai amar também. Então testa! Testa aí, faz pro seu marido, caso ele não goste. Pra sua mãe, pra sua irmã, não sei. Faz pra alguém aí. E faz pra você também. Saudável, delicioso. E você vai aprender a gostar de salada. Combinado? Escreve aqui nos comentários o que você achou. Se você tem mais alguma ideia pra acrescentar nessa salada. Não esquece de curtir e de se inscrever. Ai, que eu tô com salada no dente, gente. Tchau! Beijo! Beijo!